Música Pela ação social aqui na Casa Plataforma, junto com a Júlia e a Ana Caxinhos, e a gente faz um trabalho uma vez por mês. A gente está intensificando para duas, três vezes por mês, todo sábado. Vim na mente aqui, eu ia ficar nem falando nada sobre isso, mas teve um relato semana passada, eu já faço esse trabalho há três anos e meio, antes de entrar na plataforma eu já fazia esse trabalho. E uma das coisas que eu trabalhei internamente foi, no início foi meio difícil para mim, porque eu senti a pena daquelas pessoas que precisavam, que estão precisando, nossos irmãos que estão nas ruas, necessitados, não só de um prato de quentinha, uma quentinha, como uma palavra. São pessoas, a maioria são pessoas excluídas até da família, da sociedade. E no início eu só fazia o alimento e um amigo nosso entregava, porque eu tinha aquele receio de ir para as ruas, até que um dia a espiritualidade falou assim, não, hoje você vai ter que ir para a rua, você vai ter que quebrar isso. E eu respirei fundo e fui. Entrei naquela energia deles ali, uma energia densa. Os E.T. da Nassana sabem, todos sabem aqui que toda vez que a gente sai, existe o resgate, porque os obsessores ficam em cima dessas pessoas, ficam colados nela, até de criança. Já teve relato aqui deles, de médios que vejam, que vejam, que vê essa cena no astral de cinco, seis obsessores em cima deles, até de criança. Então, você volta pesado. E eu não entendia nada. Às vezes eu chegava em casa, fazia aquele trabalho todo e ficava, não conseguia dormir, dor de cabeça. Até que, quando eu comecei a frequentar a plataforma, eu me ensinava a fazer a limpeza, né? Quando você volta a fazer um campo de proteção, quando você sai e quando você volta a fazer, invocando as salamandras, os undinos, quando você toma banho e tal, essas coisas todas. Desde então, eu já vim me protegendo e tal. Mas teve, vim fazendo esse trabalho todo, acordando os irmãos, até jogado na rua mesmo, no papelão, tentando me blindar e não entrar naquela energia dele. Chega lá e fazer aquela caridade, acordando ele e tal, com muito amor, sem julgamento. E isso aí vai para um outro irmão que está precisando. Mas, semana passada, eu vi um senhor, perto ali da Cruz Vermelha, sozinho, deitado no papelão. Aí eu falei, vou parar o carro aqui, vou assistir aquele senhor ali. E quando eu cheguei perto dele, ele não conseguia acordar. E eu insisti, irmão, irmão, você quer jantar? Está tudo bem? Ele não acordava. Até que eu peguei a água que estava um pouco gelada, encostei nele e ele acordou. Sim, sim, eu quero. O senhor, ele estava, os olhos verdes, lindos, parecia Jesus. Ele não conseguia levantar. Eu não conseguia levantar. Eu esperei ele sentar. Dei uma quentinha para ele. Conversei com ele, ele me agradeceu muito. Eu levantei, aí fui embora. Aquele ali mexeu muito comigo. Porque eu acabei entrando naquela energia. E eu voltei, assim, meio mal para casa, sabe? Nesse dia, eu ia fazer o cata-cata que eu faço. O cata-cata que eu faço é não ir nas aglomerações. E nas aglomerações, tem lá, 80, 60, 100 pessoas. Você distribui sem quentinha, rapidinho. Quando tem essa ação de 100 pessoas, de 100 quentinhas, eu faço o gato pingado, né? Eu vou naqueles que estão realmente solitários, aqueles que estão sozinhos. E a gente demora um pouco mais, mas a gente consegue assistir a todos eles. Essa energia me envolveu tanto, que eu, na Cruz Vermelha mesmo, eu subi e entreguei as quentinhas ali, porque eu não estava mais... Eu fiquei com aquela cena na cabeça. Até conversei com a Ju, né, Ju? Eu enterei aqui, porque aquilo me abalou um pouco. Mexeu comigo. Aí, aonde eu quero chegar? Até quando? As pessoas... Vão tirar um tempo da sua vida e olhar para essas pessoas? Até quando? Porque o que eu vejo, poucos fazem... Como Jesus fala... Aquele irmão que está ali no chão? É você. Não é você? Todos somos um. E aí? Você vai continuar sentado no sofá, assistindo um reality show, que é feito pelas trevas, para emanar ódio, para você brigar com sua família, com seu parente. Você vai continuar sentado no sofá, assistindo no telejornal, recebendo essa energia, aquela carga negativa, que eles jogam em você? Ah, mas eu não entro naquela frequência. Entra. Tenha um desentendimento com o teu marido, ou com a tua esposa, ou com o teu filho, só para tu ver. A ira que você vai jogar para ela, vai explodir em cima dela. Aquele ódio que você recebeu, que recebe diariamente, você vai botar para fora. Até quando você vai ficar no sofá, assistindo um programa de fofoca, e adiando o seu conhecimento, seu autoconhecimento? Até quando você vai ficar no sofá, assistindo, xingando o time adversário? Ou vai para o Maracanã, ou em qualquer estádio, xingar o juiz, chamar o outro de macaco? Até quando? Eu tive vários examensos na família por causa disso. Até que a gente cansa de falar. A gente simplesmente sai de cena. Porque não adianta falar. Você é julgado. Você é massacrado. Amigos somem. Você ficou maluco. Ficou lunático. Fala de energia. Fala de ter. Transição planetária. Aí, o que eu faço? Eu me calo. E faça o que tem que fazer. O que Jesus pediu para fazer. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu pudesse, eu estaria todo dia na rua, assistindo essas pessoas. Todo dia. Porque... Eu sei qual é o meu propósito. Eu já sei qual é o meu propósito. Eu, sem querer, quando eu estava nos Estados Unidos, já fazia isso sem saber. Onde... Onde se jogavam toneladas de comida fora. Eram toneladas de comida fora. Porque tinha que jogar fora. Não podia dar para ninguém. E eu, mesmo assim, catava duas bolsas e levava quem tinha para eles nas ruas. Até que um dia foi proibido. Eu não pude fazer mais isso. E quando comecei esse processo de despertar, no início da pandemia, veio muito forte isso de novo para mim. Você tem que se doar. Você tem que se doar. Ajuda alguém. Teve uma época que a minha casa era um para-raio. Meia-noite tinha gente lá mesmo. Pô, me ajuda, eu preciso comer, eu estou passando fome. Dava, o pessoal ia embora. No dia seguinte, uma senhora... Tem dois reais para tomar um café. Toma aqui. Não pedia mais em ninguém. Ali eu comecei a entender qual era o meu propósito. Então, fica um alerta aqui. Para essas pessoas que gostam de carnaval. Enche a cara. Vai para a praia no Réveillon. Pula sete ondas. E acha a roupa de branco. E quando chega em casa, bate na mulher. Bate no filho. E briga com o vizinho. Bate no teu cachorro. Bate no teu gato. O que você pediu lá, quando você pulou sete ondas? Amor, paz, né? Mas não está fazendo o dever de casa. Isso serve também para artistas. Que no palco pregam o paz e amor. Mas fora do palco, só a estrela nós sabe o que eles fazem. O que vocês fazem. Foram 27 anos no menstruo da música. Se eu falar o que eu já vi aqui, daria uma palestra de seis horas. Mas é melhor me calar. Só que eu vejo que essas pessoas nunca mudaram. Até hoje não mudaram. E a gente está num momento crucial do planeta. Uma transição planetária. Que quando a gente fala, as pessoas acham loucura. Você está viajando. É loucura. Isso não existe. Bom. Aí quando você fala, vê as mensagens de todos os canais. Até aqui mesmo na plataforma. Que o cara está vindo aí. Quem é o cara? Nibiru. Ah, isso não existe. Ah, não. Que hoje está sendo feita a separação do joio do trigo. Só fica nessa terra quem tiver a mão do coração. E quem realmente ama o teu próximo, como a ti mesmo. Então, eu peço a vocês. Saia da zona de conforto. Procurem o conhecimento. Dão mergulho na sua piscina verde, interna. Dão mergulho na piscina clara. Para fora é fácil. Quero que você dê esse mergulho para dentro. Vai ter que limpar primeiro, né? Mas a zona de conforto não deixa. Isso serve para todo mundo. Estou tentando fazer isso. E eu espero que a maioria faça isso quanto antes. Porque o momento é crucial. Poucos ficarão na terra. A Gaia grita. A Gaia está sendo bombardeada. A Gaia está em transformação. Você vê os relatos de vulcões explodindo toda hora. As placas tectônicas estão se movendo. O Brasil está tendo terremoto. Eu sempre fui um observador do sol. Desde criança eu ficava olhando o sol. Hoje o sol, ele nasce aqui. Meio dia, ele está na minha cabeça. Cinco horas da tarde, desce lá. Não é ele, é a terra. A terra está inclinada. Vinte e quatro graus do seu eixo. A leste. Quando a gente fala Que o planeta está mudando Chegamos no rio. Prefere abrir uma cerveja E cortar seu pedacinho de picanha. E ver o futebol ou o carnaval. Eu passo na Lapa Com alguém que está do meu lado Fazendo esse trabalho Com os irmãos Eu vejo aquelas pessoas Eu não vejo pessoas ali Eu vejo zumbis Zumbis Querem beber Encher a cara de cachaça Começo a picanha Não está nem aí Para o irmão que está doitado ali no chão Eu paro no meio dele Já parei o trânsito No meio da Lapa Eu já parei o trânsito Para assistir um irmão que está ali E a turma do outro lado Bebendo e fumando E comendo picanha Enquanto ele está ali É irmão E aí? Será que todos estão com essa visão? São poucos que estão com essa visão Eu queria que todos Tivessem essa visão Até aqueles que estão do outro lado Pô, vamos assistir o rapaz lá Levar um prato de comida para ele ali Vamos lá Aí você vê o que acontece? Os caras vão dormir Sete horas da noite Que é o horário que a gente vai Porque estão com fome Quantas vezes eu acordei aí Meu irmão Quer um jantar? Já comeu? Pô, fui dormir porque eu estou morrendo de fome Eu aparei na Avenida Brasil Um rapaz agachado, orando A gente chamou ele E ele começou a orar Meu Deus Obrigado, obrigado, obrigado Ricardo, você está vendo isso? O que foi, irmão? Eu ia dormir Porque eu não tinha mais esperança de comer hoje E eu pedi ao pai Alguém trouxesse alguma comida E vocês vieram Assim que eu terminei a oração Vocês chegaram aqui Aquilo aí já Já se... Já... Já compensou o dia inteiro Você cozinhando Desde 10 horas da manhã Já compensou Aquela declaração do irmão Então Como O Exu Caveira falou aqui Ao intermédio do Maico Os portais estão abertos Principalmente aqueles da Lapa Quem tiver em sintonia Quem tiver em sintonia com eles Vai embora Não vai ficar aqui Eles vão levar Porque a última cartada Das trevas É essa Muitos estão sendo resgatados E indo embora Para outros orbes Eliminados mesmo E eles querem levar Essas almas Que estão em sintonia com eles Para serem escravos É assim que o Exu Caveira falou Então Você que não esquenta a cabeça com isso Acha que está tudo bem Acha que está tudo certo É livre-arbítrio E para aqueles que querem acordar E fazer um Um mínimo Que você possa fazer Pelo seu irmão Faça Imediatamente Urgentemente Você sabe né André Como é que está na rua Está pesado a rua Muita gente passando fome Crianças Muitos velhos Doentes Precisando de remédio Eu poderia estar falando aqui Dos governos Que eu não vou nem mencionar Porque não vale a pena São todos hipócritas E só que visam o seu bolso Não interessa se é direita ou esquerda Não interessa Eles pregam o governo draconiano De escravidão Eles escravizam a humanidade Eles não pregam O sistema de governo do Cristo Que é a fraternidade Todos tem que ser fraterno Ninguém passa fome Ninguém se escrava de ninguém Você não é escravo de ninguém A tua luta é contra você mesmo É você contra você e você Olhar internamente Aonde estão os seus erros Parar de julgar Parar de falar mal dos outros Até em Whatsapp Fulano de tal é isso Fulano de tal é aquilo Não julgue Para não ser julgado Se policie Isso é reforma íntima Se fala muito em reforma íntima De união Da boca para fora Aí quando você vê Você se decepciona Acaba fazendo aquilo que pregou Então Eu até Eu até dava crédito Um certo crédito Para homens Hoje eu não dou crédito Para homem nenhum Eu dou crédito Para o Cristo E para Deus Mais ninguém Porque você se decepciona A cada dia Uma decepção A cada dia Uma história diferente Que bota Em xeque Várias canalizações Várias palestras Ditas Aqui e fora Até em outros canais Como o Maiko falou Você tem que analisar O que o Espírito Está falando para você Você não tem que obedecer a ele Pode ser um ser das trevas Canalizado Com um médium Te passando uma informação errada E você vai Na confiança Sem analisar Você vai e faz Quando você perceber Você já Está na lista dele É orar e vigiar Todo dia Né Vicente Então a gente Está num momento Muito crucial Muito Muito Se a gente não arregaçar a manga E fazer um Pouquinho Para o teu próximo Você vai ser engolido Ah, mas eu sou honesto Pago minhas contas Beleza Tudo certo Mas façam Alguma coisa Muita gente precisando Olha Sai na rua Dá uma olhada Vê as calçadas Com outro olhar Não vê só a vitrine Com aquela roupa maravilhosa Ou aquele calçado De Oitocentos reais Veja aquele irmão Que está Deitado naquela marquise Debaixo daquela marquise Será que você olha É difícil, né Mas não é impossível Então peço a todos O momento é muito crucial O planeta está sendo Bombardeado Com muita energia Isso Nossa chama está aí Alterando Até o nosso corpo físico Quem está desperto Entende Já sabe O que está acontecendo Quem não está Acho que está doente Vai para o médico E não tem nada O médico conta Que você não tem nada A informação Está na internet É só ter Um pouquinho De vontade Para aprender um pouco Como funciona O universo Como funciona A lei divina Eu não ia falar Nada hoje Mas vi muito Forte isso Para falar Então É Vamos parar De julgamento Até para as outras Casas que estão Assistindo Esses vídeos Não julgue Teu irmão Se ele está Com algum problema Pergunte Qual o seu problema Eu posso te ajudar Mas não julgue Não fale mal De ninguém Não abra a boca Para falar mal De ninguém Não pegue o whatsapp Para falar mal De ninguém Não interessa Se você é evoluído Ou não Se você está fazendo Aquilo ali E se acha evoluído Você está Você está Julgando Sua reforma íntima Não está servindo De nada Então serve Para todos nós Às vezes O silêncio É a melhor Resposta Até com Familiares Também Quantos Estão passando Por isso Nas suas Casas Aqueles que Despertaram Estão Estão Até excluído Da família Às vezes Vejo vários relatos É porque você acordou Eles estão no sono profundo E quem estiver no sono profundo Vai ser tragado Pelas trevas Porque a gente está No momento crucial Do planeta É uma transição planetária Transição O planeta Já está indo Para a quinta Será que você Está indo Para a quinta Dimensão O povo Que está Acordado Está correndo Atrás E quem está Dormindo Então o momento É esse Era isso O recado Gratidão Obrigado 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 Obrigado